Música Sou um homem de poucos sorrisos e gosto de tudo bem direitinho Comigo não fazem farinha, tudo tem que andar bem certinho Dizem que eu sou daqueles, daqueles que chamam durão Eu não sei se é bem assim, mas cuidado pelo simples não Até em casa não facilito e sabe disso a minha mulher Eu faço o que acho certo, não é como ela quer Lá em casa quem manda sou eu Lá em casa quem manda sou eu Mas se ela olha eu para não me irritar Faço tudo para não me chatear Lá em casa quem manda sou eu Lá em casa quem manda sou eu Mas se ela fala eu para não me nervar Faço tudo sem testanejar Sou um homem de poucos sorrisos e gosto de tudo bem direitinho Comigo não fazem farinha, tudo tem que andar bem certinho Dizem que eu sou daqueles, daqueles que chamam durão Eu não sei se é bem assim, mas cuidado pelo simples não Até em casa eu não facilito e sabe disso a minha mulher Eu faço o que acho certo Eu faço o que acho certo, não é como ela quer Lá em casa quem manda sou eu Lá em casa quem manda sou eu Mas se ela olha eu para não me irritar Faço tudo para não me chatear Lá em casa quem manda sou eu Lá em casa quem manda sou eu Mas se ela fala eu para não me nervar Faço tudo sem testanejar Lá em casa quem manda sou eu Lá em casa quem manda sou eu Mas se ela olha eu para não me irritar Faço tudo para não me chatear Lá em casa quem manda sou eu Lá em casa quem manda sou eu Mas se ela fala eu para não me nervar Faço tudo sem testanejar Eu faço tudo sem testanejar